Eu tô com as skins novas, né, no mapa novo, ó, vai morrer, vai morrer, morri, ué, ué, mas enfim, já tô com as skins novas, com a faca nova, vou pegar esse cara aí na faca, vem cá, não, ué, morreu, enfim, eu tava falando com as skins novas, com a faca nova, então se você não tem condições, assim como eu, não teve como comprar ainda e testar essas skins novas, você vai poder testar aqui online também, né, online, offline, então cara, vamos lá, velho, deixa eu só levar mais um aqui, ó, um morri, morri, F, F no chat, mas vamos pro vídeo aí que eu vou ensinar vocês a baixarem, falar sobre, falar o que que é e tal, creio eu que a grande maioria já sabe do que se trata, né, mas pra quem não sabe eu vou dar uma explicadinha, então, vamos lá, a gente já tá na telinha de download aqui, ó, vou deixar o link pra vocês baixarem na descrição aí, tá, pelo Mediafire direto, sem encurtador, sem nada, tá, só clicar, entrar e baixar, e pra quem não sabe qual que é aquela versão do Stand Off 2, né, creio que a grande maioria sabe, mas pra quem não sabe, aquilo ali é o Stand Off 2 Private Server, né, o tão famoso Stand Off 2 Private Server, que é uma versão do Stand Off 2, né, com servidores privados, com skins liberadas, então, cara, você tem as novas skins, você tem skins antigas, você tem concepts de pessoas aleatórias aí na internet, então, é uma versão do Stand Off 2, com todos os skins liberados, que eu já trouxe o vídeo pra vocês, né, mas como lançou essa nova atualização, e eu não, né, não tinha tido a oportunidade de jogar com as novas skins do Stand Off 2 ainda, pra testar e tal, eu vi que essas skins lançaram no Stand Off 2 Private Server, então, cara, eu fui correndo lá baixar pra testar, né, então, eu resolvi gravar o vídeo pra vocês também, também, porque, cara, creio eu que as pessoas estão postando pelo mesmo drama que eu, né, tá zerado de gold, zerado de dinheiro, e quer testar as skins novas, então, a gente corre pra outro lugar, né, mas, enfim, vocês vão clicar em download aqui, ó, pode baixar, é, vou fazer o download do arquivo novamente, né, porque eu já baixei, não vou fazer de novo, porque eu já baixei, né, então, cancelar, mas vocês, né, cliquem em OK ali, aí depois de vocês baixarem, vai ser esse APK aqui, ó, V2 8.0 APK, aí vocês clicam em instalar, né, pode ser num gerenciador de arquivo qualquer aí, não precisa ser esse daqui, né, aí tá aqui, quero atualizar esse PP, porque eu já tenho instalado, né, então, né, vou cancelar aqui, mas você aceita, né, aqui vai ter duas formas de login, né, uma pelo Stand Off 2 Private Server, que eu nem sei como que faz, nunca fiz, eu vou pelo Google mesmo ali, ó, Google, aqui você escolhe uma conta, né, eu não recomendo vocês logarem com a mesma conta que vocês logam no Stand Off 2 Normal, tá, não recomendo mesmo, porque eu não sei se vai dar ban, ou se tem risco, ou não, eu prefiro criar uma conta separada só pro Stand Off 2 Private Server, tá, pra não correr esse risco, ah, você vai tomar ban se logar o Stand Off 2 Normal e o Stand Off 2 Private Server na mesma conta, eu não sei, tá, mas pra garantir, eu prefiro criar outra conta, né, eu recomendo vocês fazerem o mesmo, então, eu vou entrar na minha conta aqui, ó, espero carregar agora, e já entrou, ó, aqui tá o inventário, né, parece que é a conta que eu tava gravando pra vocês no começo do vídeo, ó, com todas as skins aqui, ó, olha aqui, cara, essa skin é muito bonita, né, tem a faquinha, todas as skins novas que lançaram aí, ó, eu comprei nesse packzinho aqui, ó, packzinho Legends, né, da nova atualização, ó, 10k, comprei, então você vem com bastante gold, você vem com muito gold, você vem com, sei lá, 15k, 20k de gold de início, eu já gastei 10, né, pra comprar esse pack Legends aqui, mas você vem com bastante gold e você ganha mais jogando, se eu não me engano, tá, então, cara, é bem da hora, ó, tem diversos packs aqui, tem caixa pra você abrir, vou até comprar uma pra abrir com vocês que é bem da hora, ó, ó, vamos ver o que a gente ganha, vai ganhar nada, né, mas vamos ver, Ah, M4 Evil, né, M4 é famosinha, velho, nunca lançou no Xbox One 2, né, ficou só na teoria mesmo, mas é bonito, ó, M4 da hora, velho, então, cara, é muita skin aí, é bem da hora, tem os modos aqui online, né, os mapas aqui, ó, modos, mapas, tem os servidores aqui, hein, pra você selecionar, ahn, aqui é pra você criar uma sala privada, né, ó, no botão da direita aqui, ó, aí você escolhe o modo, escolhe o mapa, tem o mapa novo, e agora eu vou dar uma dica essencial pra vocês, tá, uma dica, cara, que, porra, vai mudar aí a sua vida no Xbox One 2 Private Server, tá, pra você não ter muita dor de cabeça, E não vai ser só uma dica não, né, vai ser algumas, aí vai ser o quê, umas duas, três aí, então, cara, não sai do vídeo ainda E a primeira dica que eu vou dar pra vocês, tá, é a seguinte, o Sound of 2 Private Server, ela atualiza muito, né, ele atualiza constantemente, então, por exemplo, eu deixei o link pra download pra vocês aí na descrição, né, vocês baixam, instalam bonitinho, vão jogar, né, dá certinho, tá, vocês jogam bonitinho, mas daqui a uma semana, o Sound of 2 Private Server lança uma atualização, aí essa versão que eu deixei no link de download pra vocês, ela não vai mais funcionar, ela vai ficar desatualizada, você não consegue jogar, e isso foi um problema muito grande, cara, no meu último vídeo, que eu postei, sei lá, uns dois meses atrás, né, o Sound of 2 Private Server, e o pessoal tá tentando baixar hoje pelo link que eu deixei há dois meses atrás, e não funciona, porque tá desatualizado, e não adianta eu atualizar, eu até atualizei uma vez, mas, cara, como o Sound of 2 Private Server atualiza muito, eu tenho que ficar, pô, a cada cinco dias atualizando, não funciona, né, então, se você instalar o Sound of 2 Private Server, baixar bonitinho, instalar, e apareceu uma mensagem, ah, tem que atualizar, não sei o que, blá, blá, vai nesse canal aqui, que eu já recomendei pra vocês, tá, antes, é um canal muito bom, Siles aqui, ó, confiável, tá, vão em vídeos aqui, ó, que eles sempre deixam o link pra download, o Sound of 2 Private Server atualizado aí, ele é o primeiro que disponibiliza o link pra download, tá, ele é o primeiro, vocês vão procurar aqui, ó, sempre tem, ó, tá até aqui, foi por aqui que eu baixei até, tá, ó, Private Server V2, né, V8.0 ali, download link, ele deixa o link direto, geralmente, então, cara, só, fica ligado nesse canal, né, se você instalar o Sound of 2 Private Server, baixar, e aparecer uma mensagem ali de, ah, você tem que atualizar, não sei o que, update, vai nesse canal aqui, que você vai achar o link atualizado, sempre, e você vai ficar por dentro, né, das novas atualizações do Private Server e tal, então, é bem da hora. E a segunda dica é a seguinte, tá, o Sound of 2 Private Server, ele tem muito bug, cara, o quanto ele tem de atualização, ele tem de bug, é muito bug, e pra você resolver a grande maioria desses bugs aí, é bem simples, tá, vocês vão nas suas configurações, vão em apps, apps, gerenciar apps, vão achar o Private Server aí, ó, que é o Private V2, armazenamento, e vão limpar o cachê, tá, somente o cachê, não precisa limpar dados, não, somente o cachê aí, pra resolver esses bugs, porque, cara, é bug de menu que fica travado, você não consegue jogar online, é muito bug, então, é só você voltar aqui nas configurações do celular, limpar o cachê, entrar no Sound of 2 Private Server de novo, que vai resolver esses bugs aí, beleza? E a terceira e última dica é, se inscreve no canal, velho, na moralzinha, me ajuda aí, a gente tá com quase 7 mil inscritos, então, se inscreve aí, deixa o seu like se você gostou do vídeo, se quiser deixar um comentário também aí, eu sempre dou coração, sempre respondo, mas é isso, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.